O nome do teu pai é Fadir Júnior? Fadir Júnior? Vamos detonar, detonar Vamos detonar, detonar Vamos detonar, detonar Vamos detonar, detonar Vai tomar no rabo, pô Nem tanto, viu, Draninho? Que filha da foda É não Caralho, caralho Caralho, caralho Segura que agora vai pina pra cima deles Pina pra cima deles Segura que agora vai pina pra cima deles Pina pra cima deles Terteja pra mira, cara Terteja pra mira, cara A rocha Iiii, a rocha Vai tomar no pão Terteja pra mira, cara Terteja pra mira, cara A rocha Iiii, a rocha Tem claveura que é muito amado, né, cara? Corre não, pô E eu vou só na escopeta, via tuba Corre não, pô E eu vou só na escopeta, via tuba Acho que tu vai arregar, via tuba Fugia não Ninguém aqui é fã do Fiuk não Pode fugir Pode, 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 pode fugir Beleza, tranquilo Fiuk, véi, muito quente Muito, 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 muito quente Porra Tava nem jogando Comecei agora, hein Eu só gosto desse time Eu não preciso nem jogar, pô O time mata O time mata Boa, garoto Te me mata Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Boa, garoto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto